E também da perspectiva de universalização do acesso. Então, na verdade, eu estou procurando fazer essa leitura. Como eu tenho pouco tempo, uns 15 minutos... 15 minutos. Eu vou dispensar os agradecimentos iniciais e diretamente ao projeto. O projeto, na verdade, não é um projeto, é uma realidade. Ele já tem um processo de construção. E ele nasce não como um projeto tecnológico, apenas. Na verdade, ele foi trabalhado como um programa de inclusão digital. E pensando, inclusive, os caminhos do processo de universalização do acesso no Brasil. Se a gente pensa esse caminho, que as ONGs participaram diretamente, os governos incorporaram. A universalização do acesso e o programa de inclusão digital, ele sempre foi muito pensado como uma relação muito direta com o telecentro. Quase como se fosse inclusão digital igual a telecentro. E nessa perspectiva de trabalhar um pouco mais, uma forma muito mais ampla e abrangente de universalização de acesso, nós começamos a trabalhar, então, o programa Cidades Digitais. E não estou falando apenas de Piraí ou de Rio das Flores. Estou falando de um processo em que a gente trabalhou a informação como um bem público. E, a partir da informação como um bem público, começamos a pensar Cidades Digitais. E não só, então, em Piraí e Rio das Flores, mas quando hoje já estamos trabalhando um caminho de um corredor digital que também, em termos de modelo de negócio, pode ser pensado como compartilhamento de custos. Porque você pode ter uma visão consorciada, em termos de municípios, e redução de custos de rede em função dessa visão consorciada. Então, a partir dessa perspectiva de um programa de Cidades Digitais, nós começamos a trabalhar, e dentro mesmo, em termos de pensar, um modelo de negócio, era necessário trabalhar um caminho dos arranjos institucionais. Nós, na verdade, estamos trabalhando com municípios, trabalhando, então, com uma perspectiva do direito à informação. E quando estamos falando de direito à informação, temos que, na verdade, sensibilizar a própria comunidade para esse direito à informação, que é um pré-direito, como diz a própria Unesco. Se você não tem, na verdade, não tenha esse conhecimento desse seu pré-direito à informação, você acaba não conhecendo todo o seu conjunto de direitos e não consegue, então, até ter ações no sentido da sua própria luta por seus direitos. Então, esse caminho, o caminho de trabalhar as Cidades Digitais envolve pensar um arranjo institucional e envolve um diálogo com o território, com cada um dos territórios e suas formas de gestão. Pensando também no campo do direito e no direito à informação, do acesso à informação, informação como bem público, e numa perspectiva, então, de construção de uma universalização do acesso. No caso de Piraí, nós trabalhamos com o Conselho da Cidade, envolvendo, então, uma perspectiva de integração com o plano diretor e com uma perspectiva do direito à cidade, incorporando, inclusive, instrumentos do Estatuto da Cidade e trabalhando como, assim, nós temos uma rede de energia elétrica, uma rede de saneamento básico, nós temos necessidade de uma rede, de uma infraestrutura de transmissão voz e dado, que está ligada a um direito à informação e pode ser pensado dentro de um campo do direito e do direito à cidade. No caso, então, de Rio das Flores, há um centro de governança local e nós estamos trabalhando a sensibilização da comunidade a partir desse centro de governança local. No caso, inclusive, de Nova Iguaçu, que nós estamos trabalhando em Nova Iguaçu, Nova Iguaçu também tem um projeto que se chama Bairro e Escola, que é a estruturação do seu território a partir de uma relação entre bairro e escola. Então, nós estamos trabalhando com essa concepção de integração do território a partir das escolas e do bairro integrado às escolas. Então, essa é uma primeira dimensão para se pensar o próprio modelo do negócio, qual é o arranjo institucional e como é que nós podemos trabalhar isso num diálogo com o território. Evidentemente que esse caminho envolve uma plataforma tecnológica e um desenho, uma arquitetura de rede. E aí nós começamos a trabalhar com uma rede que nós chamamos de uma rede SHSW, que é um sistema híbrido com suporte wireless. Na verdade, trabalhamos numa perspectiva da rede como patrimônio público, então tem uma promoção pública na construção da rede, tem uma apropriação tecnológica, apropriação social da tecnologia no sentido que garanta a universidade do acesso e a partir dela pensar a construção da rede no sentido que ela tenha acesso a toda a cidade. O caso Piraí, hoje eu posso dizer, tinha 95% até semana passada, hoje tem 100% de acesso nas áreas urbanas e rurais. Só faltava 5%, que era uma área muito isolada, no município, eu não vou conseguir detalhar tudo que eu tenho com pouco tempo aqui, mas essa área hoje está coberta pelo GESAC, ela é próxima, inclusive, a Itaguaí, era uma área muito distante, mas ela hoje tem, então, uma cobertura 100%, área rural e área urbana, as escolas todas conectadas, os postos de saúde conectados, e integrado a um projeto de infovia do governo do Estado do Rio de Janeiro. Era até interessante se a Tereza Porto, que também foi convidada, estivesse vindo aqui, porque isso está integrado a um projeto do governo do Estado de infovia, em que a gente, de alguma forma, reconheceu que a infovia, ou seja, a última milha via infovia, sem o último metro, ela acaba não se viabilizando. Da mesma forma que o último metro, sem a infovia, não se viabiliza. Então, teve uma parceria grande do governo do Estado, na perspectiva de construção dessa rede. No caso de Rio das Flores, a rede tem uma curiosidade, porque nós, num diálogo com o Ministério das Telecomunicações, utilizamos uma rede GESAC, que a gente chama um GESAC turbinado. Em vez de um GESAC estar ligado a um ponto, dialogando com o Ministério das Telecomunicações, mostrando que a gente podia fazer essa rede do GESAC como um ponto de interconexão que abriria, então, o sinal e criaria a bolha sobre todo o município. E, a partir, então, do GESAC, nós conectamos não só um telecentro, uma escola, mas conectamos a cidade toda. Então, esse é o caminho em termos da rede construída. E, a partir daí, a dimensão de uma visão multiponto do próprio GESAC. E, a partir daí, nós temos a possibilidade de pensar o modelo de negócio em função da própria tecnologia. Dependendo do que você está trabalhando, o que se quer da rede, se quer VoIP, se quer IPTV, a rede pode ter vários desenhos, e, como o Eduardo Prato já colocou, não precisa ficar presa a uma só tecnologia, ela pode ser uma tecnologia cobridada e um sistema híbrido que tem que estar se trabalhando. Na medida em que, então, nós temos o acesso, a universalização do acesso, garantido através desse sistema híbrido com suporte wireless, o grande desafio para nós se constituía tanto na questão dos conteúdos, na questão dos conteúdos, como também na questão do modelo de negócio a ser trabalhado dentro do projeto. Na questão do conteúdo, eu não vou ter a possibilidade de falar tudo, a gente está trabalhando hoje com as escolas, todas têm laboratórios como esse de informática, todas as escolas têm 25 escolas, elas têm laboratórios, nesses laboratórios são construídos, então, ambientes virtuais de aprendizagem, tem todo um processo de construção de conteúdos a partir de uma nova relação professor-aluno, o aluno deixa de ser aquela pessoa aluno, sem luz, e passa a ser um sujeito na produção do conhecimento, o professor deixa de ser aquele detentor do saber absoluto, se integra num processo de construção coletiva, sistema de gestão interativo com conteúdo desenvolvido em escolas integrados, esse aí no caso as bibliotecas públicas têm terminais de autoatendimento, combinando então a pesquisa na internet com a pesquisa direta nos livros, isso aumentou muito o perfil, o número de usuários da biblioteca, como também o número de, o número de, o perfil dos usuários, dizem, essa escola em áreas rurais, essa escola aqui a gente usa PLC, Power Live, Communication, eu tenho só 5 minutos, então vou ter que correr um pouquinho mais. No caso, do ponto GOV, então já é mais conhecido, a GOV, a gente trabalha com terminais de autoatendimento nas ruas, e esse terminais de autoatendimento se disponibiliza a serviços, PTU, acompanhamento de processos, ouvidoria, e eles estão colocados em toda a cidade, em todos os distritos, então esse é um terminal na Praça da Preguiça, é um terminal de bambu, que a gente também não quis fazer um terminal que tivesse um pouco a cara da cidade, a identidade da cidade, trabalhando então de uma forma rústica um terminal tecnológico. Então, no caso do ponto GOV, isso aí também é trabalhar, no caso do ponto Cidadania ou ponto ORG, toda uma concepção de integração dos telecentros a uma visão de desenvolvimento comunitário, não apenas na visão de acesso, mas na visão de integração e um telecentro empreendedor que apoia as cooperativas, que desenvolve uma articulação das rádio comunitárias, então todo um caminho de construção desse projeto a partir de uma integração das atividades comunitárias com o telecentro. Então o telecentro se transforma numa agência de desenvolvimento comunitário com suporte então das tecnologias de comunicação e informação. Então é telecentro utilizado aí para também para a parte de terceira idade, temos uma fazenda, a fazenda Macadami, Macadami é uma noz, é uma noz muito saborosa e temos um telecentro dentro da própria fazenda, então todo um conjunto de caminhos a partir do telecentro. Então é a fazenda Macadami e aí já começa um pouco as nossas parcerias públicas e privadas, boa parte dos equipamentos, eles vieram em parceria pública e privada, alguns telecentros, tem fábricas em distritos que tinham interesse que os filhos e seus funcionários tivessem uma escola pública com ambientes virtuais de aprendizagem e formação na área de informática, então eles cederam equipamentos, então trabalhamos nesse caminho de parceria pública e privada na própria construção do equipamento. em termos de software livre eu vou falar topicamente em função do meu tempo, a questão do software livre não é apenas uma questão de custos, é uma questão de desenvolvimento de recursos humanos numa cidade, possibilidade de recursos humanos, evidentemente que tem uma dimensão de custos, mas tem também uma dimensão de desenvolvimento de recursos humanos a partir do software aberto que permite esse desenvolvimento local. Não vou falar do curso de projetos, deixo para perguntar, quando vocês no debate perguntarem sobre curso de projetos, o reconhecimento internacional, a gente não tinha o reconhecimento internacional, só tivemos o reconhecimento nacional a partir de uma reportagem da Newsweek que comparava Nova Iorque, Londres, Tóquio, Singapur e Piraí e ninguém faz esse projeto sozinho. Então esse projeto é uma equipe de gestão local, é fundamental uma equipe e a construção da gestão local, eu estou aqui como coordenador, mas falo também o nome de uma equipe, a Marielena Cautiororta, Jardim que está aqui nesse plenário, ela é a coordenadora executiva equacional e André Macara, coordenador da rede corporativa e gerente de uma empresa de rede de telecomunicações. no campo dos parceiros, esses são parceiros de Das Flores e esses são parceiros de Piraí. E essa música é feita por uma professora que fez uma música mostrando que temos que construir, então, conectar o mundo sem perder a identidade territorial. Muito obrigado. Obrigada.